Apoio House On, a Home Store Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Conexão Feira do Livro, direto da Praça da Alfândega, onde acontece mais uma edição da Feira do Livro de Porto Alegre. No programa de hoje, nós vamos falar de dois lançamentos. Daqui a pouco, eu converso com o escritor Franklin Cunha, que está lançando o livro Ensaios Contemporâneos. E neste bloco, eu começo conversando com o escritor e jornalista pesquisador, Rafael Guimarães, que está apresentando aqui na feira o livro Águas do Guaíba, pela editora Libretos. É este aqui, Rafael. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Newton. Boa noite, ouvintes da TVE, telespectadores, na verdade. Estamos em mais uma feira, uma feira que está começando bem, está começando com muita frequência, com muito interesse das pessoas. Começou na sexta-feira. Como é que foi esse movimento de final de semana? Foi bacana, né? Foi bacana. Eu tive todos os dias, praticamente, e se temia, né? Um pequeno esvaziamento em função de todas essas notícias, né? De crise, né? De as pessoas estarem um pouco retraídas, né? Mas, pelo menos na banca da Libretos, que fica ali na frente do Palácio do Comércio, não estamos sentindo isso. Estamos sentindo que as pessoas estão interessadas, estão comprando os livros que elas querem. Então, por enquanto, está tudo andando muito bem e estamos muito otimistas no desenvolvimento da feira daqui pra gente. Rafael, no teu caso, como pesquisador, você tem se dedicado a contar histórias, especialmente de Porto Alegre. E agora você está apresentando o livro Águas do Guaíba, né? De que maneira o leitor, ele mergulha, então, nessa história do Lago Guaíba, né? Um espaço tão importante pra cultura, pra economia e pra própria dinâmica social da cidade. Exatamente, né? O Guaíba deu vida pra cidade, né? Porto Alegre existe por causa do Guaíba. Por ele vieram os primeiros habitantes, que eram os índios guaranis. E por ele vieram os açorianos, que colonizaram a cidade e receberam também do Guaíba a possibilidade de desenvolvimento através do porto. E o bem maior, que é a água, né? Então, o livro fala exatamente disso, a relação da cidade com o Guaíba, tratando as coisas que estão colocadas ou estiveram colocadas na sua margem, né? As coisas importantes, eventos, fatos, prédios, histórias, né? É exatamente naquele limite da relação da população com a cidade, que é a margem do Guaíba e que é a relação intensa e tensa também. E a gente pode falar, assim, que o leitor faz um percurso pelo Guaíba? É um percurso. É um caminho que começa aqui no Cais do Porto, né? E começa a tomar a direção do sul. Fala da Enchete de 41, fala, claro, do Moro da Mauá, fala da usina do gasômetro, da antiga cadeia que existia do lado da usina e vai indo, né? Vai indo, falando dos parques, falando... Vai lá pra Zona Sul, Ipanema, Pedra Redonda. Um capítulo muito bacana, que é o trenzinho da tristeza, que funcionava, era uma coisa muito divertida. Vai até Itapuã, né? Atravessa em direção à Barra do Ribeiro, volta pro Guaíba, né? Fala bastante coisas, né? Da história de Guaíba, que é uma história ainda a ser contada, né? Vai pras ilhas, no nosso arquipélago, volta pra cidade através da ponte do Guaíba, festa dos navegantes, vem vindo e termina no mercado público, que tá praticamente do lado do porto. Então, é um passeio inteiro, assim, né? É como se você pegasse um barco, né? E fosse passear, né? Fala de coisas muito legais, coisas muito afetivas, coisas, assim, de memória, mas também não se furta de falar dos problemas que existem, especialmente dos processos, né? De poluição que o Guaíba sofreu ao longo do tempo, né? De muitas vezes descaso também, mas dos esforços, né? Que permanentemente são feitos hoje, através do plano integrado socioambiental, né? No sentido de sanear o Guaíba. Então, não é uma história cor-de-rosa, é uma história muito, 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 que a gente procura fazer muito verdadeira, mas que certamente vai, vamos dizer assim, satisfazer a curiosidade das pessoas que querem entender melhor a relação da cidade com o Guaíba. Há também uma pesquisa de imagens, né? Muito grande aqui no livro, e vocês percorrem essas águas também registrando esses espaços, né? Registrando paisagens, que imagens são essas? É, nós temos, assim, uma equipe, né? Que já vem trabalhando junto, esse é o terceiro volume de uma coleção que já tem Rua da Praia e Passeio no Tempo, que tem Mercado Público, Palácio do Povo e agora Águas do Guaíba. Eu sou responsável pelo texto, tem o Edgar Vázquez, nosso superilustrador, os fotógrafos Marco Nedef e Ricardo Strick, mais a Clô Barcellos, né? A diretora da Libretos, que faz o design gráfico e toda a edição gráfica do livro. Nós procuramos também, o Guaíba, além de todas essas coisas, ele fornece uma paisagem fantástica, né? Qualquer canto que tu esteja, né? Dentro, perto da sua bacia, o Guaíba tem imagens fantásticas, que a gente procura também dar esse presente para o leitor, né? De ângulos muito peculiares, muito surpreendentes até. E, como tu falaste, fotos antigas, né? Também é uma característica que a gente trabalha de trazer a memória de volta, né? E, felizmente, essas fotos estão preservadas nos nossos museus, nos nossos arquivos. E a gente procura sempre, quando vai pesquisar, também mostrar, compartilhar elas com o Guaíba. Rafael, como é que você trabalha como pesquisador? Além de documentos, você também se cerca da história oral, ouve muita coisa, algumas coisas da sua própria memória? Exatamente, né? A gente procura ler muito, né? Eu não sou historiador, eu sou um jornalista. Então, procuro homenagear os historiadores, né? Que se dedicam tanto, né? Leio muitos livros sobre o tema que eu estou pesquisando. Leio também muitos trabalhos acadêmicos. Tem trabalhos acadêmicos fantásticos que, muitas vezes, não chegam a conhecimento público, né? Ficam restritos ao meio acadêmico. Eu procuro, também, muitos desses trabalhos estão acessíveis na rede. Então, eu procuro, também, procurar esses documentos, ter acesso a esses autores legais, assim, que fazem essa pesquisa. E conversar com as pessoas, e ter essa memória, ir nos lugares, né? E sentir, também, praticamente, todos os lugares que são tratados do livro Eu Fui, Olhei. Então, é uma visão, né? É uma visão, também, jornalística. Mas, é claro, eu procuro fazer um texto, também, mais caprichado, né? Porque é um livro, a gente tem tempo. Então, não tem por que ter um texto apressado, né? Tem que ter um texto bacana, porque, também, a gente tem esse compromisso. O livro é uma coisa cultural. Portanto, a gente tem esse compromisso com o leitor de fazê-lo bem feito. O lançamento acontece quando? É domingo, né? Vamos ter um debate aqui no Santander, um debate sobre o Guaíba, né? Com a participação dos autores. E, depois, às 18 horas, sessão de autógrafos ali, na pavilhão dos autógrafos, ali, dia 8 de domingo. Muito legal. Parabéns. Obrigado. Eu conversei agora com o Rafael Guimarães, ele que está lançando o livro Águas do Guaíba, pela editora Libretos. O programa Conexão Feira do Livro vai para um breve intervalo. E, no próximo bloco, eu converso com o escritor Franklin Cunha sobre o livro Ensaios Contemporâneos. É um instante só. O programa Conexão Feira do Livro está de volta, direto da Praça. E eu converso agora com o escritor Franklin Cunha, que está lançando a obra Ensaios Contemporâneos. A gente pode resumir dizendo que o seu livro trajeta pela filosofia e pela literatura? Sim. Filosofia, literatura, política, sociologia, demografia. Que ensaios são esses? O gênero ensaio exige isso. A gente tem que se arriscar a omitir opiniões, às vezes controvertidas, e às vezes, inclusive, algumas causam até certa polêmica entre os leitores, mas que também afirmam situações, afirmam coisas, afirmam ideias, que, em geral, são controvertidas, como eu disse, mas que também são inovadoras. Por isso, o ensaista, quando escreve o ensaio, tem que ter um conhecimento mais amplo da realidade, dos acontecimentos, da história do país. Franklin, qual é o limite entre o ensaio e a crônica? É. A crônica é um gênero mais leve. A crônica a gente lê e fica contente, e aceita. É um gênero alegre. Tem excelentes cronistas. O Brasil é um país de cronistas. Ao contrário da Argentina, que é um país mais ensaístas, e isso se explica historicamente, a Argentina sofreu muita influência dos ensaístas ingleses, onde o gênero de ensaio foi muito desenvolvido. Depois de ter sido criado pelo Michel de Montaigne, em 1560 e 70, ele foi adotado pelos ingleses. Os ingleses produziram grandes ensaístas, que os argentinos, com sua cultura muito ligada aos ingleses, economicamente e culturalmente, produziram excelentes ensaístas. E o Brasil é mais um país de cronistas, como disse, muito bons cronistas, mas, como sempre, é um gênero mais leve, mais alegre, e não é, e não causa tanta polêmica como causa o ensaio. Você é médico de formação. Esse aspecto mais ligado à ciência influencia o seu texto também? Sim, claro. Claro, eu discuto problemas de assistência médica, discuto problemas de economia médica, discuto problemas de relação médica-paciente, discuto problemas de assistência às populações mais pobres, com um programa mais médico, ao qual eu sou um dos apoiadores aqui no Rio Grande do Sul, e eu meto meu bedelho em várias especialidades. Aqui no sumário do livro, a gente percebe que vocês organizaram os ensaios, e também os temas que passeiam, esses textos, a partir da letra do alfabeto. Sim. De que maneira, então, o leitor acaba fazendo esses cruzamentos entre os vários temas? Sim, sim. Cada ensaio aborda um tema diferente, aborda coisa diferente. Então, por exemplo, eu digo, leia o ensaio, assim caminha a desinformação. Então, vai lá na letra A e procura esse ensaio. Eu não... eu mesclei tudo isso para tornar mais interessante a leitura, sabe? Essa é a intenção. Bom, o livro foi lançado hoje aqui na feira? Foi lançado o ano passado e hoje eu repeteco, tá? Que bacana. Porque o ano passado houve uma recepção bastante boa do meu livro e hoje, então, nós repetimos o lançamento para divulgar mais os meus ensaios contemporâneos. Franklin Cunha, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão Feira do Livro, que está terminando. E a gente volta amanhã novamente, a partir das 7h15 da noite, direto aqui da Praça da Alfândega. Tchau. Tchau.